E a Dona Elza, me conta. Eu? Ela foi rainha da terceira idade durante três mandatos. Boa sorte pra ter. Começa mais um Na Chincha, em edição especial, hoje com José Ivo Sartori, candidato a governador pelo PMDB aqui no Rio Grande do Sul. Zato, a gente tem acompanhado o seu programa, a gente vê o senhor tomando mate, se a gente vê o senhor brincando numa praça com as crianças. Mas a pergunta é a seguinte, o senhor é candidato a governador do Estado ou candidato ao melhor sogro do Estado? A Carolina é uma menina muito espetacular. Mas eu quero te avisar que ela já tem namorada e está bem encaminhada, viu? Viu, Arthur? Te falei. O governador Tarso Genro tem dito, tem me criticado por não apresentar propostas no seu programa político. Então a gente vai te dar o espaço aqui pra fazer o seu contraponto. Por favor, apresenta pra gente uma proposta do seu governo com início, meio e fim. Primeiro vamos ganhar a eleição, depois vamos montar a equipe e vamos governar bem. Mas isso não é uma proposta, candidato. É uma proposta. Não, a gente quer ouvir uma proposta sua caso for eleito, com início, meio e fim. É isso aí. Agora a gente está falando sério. A gente realmente queria ouvir uma proposta do senhor, candidato, por favor. Sobre? Sobre o que o senhor quiser, mas uma proposta concreta. Não, pode, pode. Pode perguntar. Sobre educação. Acho que a educação, a primeira questão é fazer uma boa conversa, um grande diálogo com todos os professores. Porque a gente sabe que a educação serve pra todos os setores e pra todos os fatores da vida da população. Mas, por favor, candidato, uma proposta concreta pra educação. Ou pro que o senhor quiser, senhor. O senhor tem uma proposta concreta? Olha, fazer a manutenção das escolas, fazer, por exemplo, instalar de que aquele professor que vai concorrer a diretor de escola, ele tem um pré-requisito básico de fazer curso de gestão antes. Se a comunidade, aonde a escola está envolvida e não tiver um professor valorizado, a família não estiver junto, alguma coisa vai faltar na educação. Como é que se faz a valorização do professor, assim? Bom, primeiro, ele ganhando bem. Certo. Segundo lugar, ele poder se receber, se capacitar permanentemente. Só não me ficou claro quanto ele tem que ganhar, quando vai ganhar bem, como vai ganhar bem, se não é possível pagar o piso. Existem municípios no Brasil que pagam pro professor por 20 horas, mais do que o piso nacional de 40 horas. Com todo respeito, a proposta concreta com início, meio e fim, eu não saquei. Com todo respeito, a proposta concreta. Por favor, apresenta pra gente uma proposta do seu governo com início, meio e fim. Quer ouvir uma proposta sua? O senhor, candidato, manda. Tá, mas isso não é uma proposta. Uma proposta concreta. Honestamente, assim, qual a proposta para os professores? Como ganhar mais ou como qualificar mais os professores? Sim, mas como é que tu vai fazer se tu não tem dinheiro? Estou dizendo, vai ter que ter o espaço de negociação e de entendimento. Isso você faz através do diálogo, não existe outra maneira. O senhor, de alguma forma, não tá despolitizando a campanha? Porque ser um homem simples e ser gente boa, como o Potter falou antes, você acha que essas são credenciais, assim, pra ser governador do Rio Grande do Sul? Por exemplo, o senhor também fala que o governador Tarso Genro fica olhando no retrovisor quando critica governos do PMDB. Mas na hora de retratar o jovem da colônia, que nasceu na Capela de São Valentim, que cresceu no seminário, nessas horas pode olhar pro retrovisor? Pode. Pode. O senhor não tá despolitizando a campanha? Em absoluto. Nossa campanha é politizada, esclarecida. E tanto é verdade que, agorizado, as redes sociais me trouxeram e me tornaram conhecido no Rio Grande do Sul todo. Que talvez eu fosse o candidato mais desconhecido de todos. Segundo lugar. Mas esse sucesso das redes sociais não é justamente um reflexo da despolitização? Porque o senhor afasta gente boa, jogando a poeira. E quando se coloca o retrovisor, não é olhar pra trás só no mal feito, tem que olhar no que foi bem feito também. Então, o senhor se eleja. O senhor vai entrar no palácio. Qual é que vai ser a sua primeira medida? Vai ser o galetão com massa ou o senhor vai fazer alguma coisa de fato assim? Olha, o primeiro que eu vou convidar você, você, nós vamos inaugurar lá o galpão crioulo. Primeira atividade que convém, a gente inaugura. E depois, o que a gente passa? A segunda é formar uma boa equipe. Honesta, séria e responsável. Que o primeiro princípio seja a realidade do Rio Grande do Sul, a visão de sociedade gaúcha e de como vai se relacionar com a sociedade. Legal, tá formada a equipe. E aí, a medida mesmo é... Conter os gastos. Como? Como? Cuidar das despesas. Deixando de gastar onde? Deixando de gastar onde? Ah, eu acho nas coisas que são inúteis. Por exemplo? Ah, viagenzinha em demasia, etc, daqui, etc, de lá. Tem que poupar. Não pode se mexer naquilo que é importante pra vida da sociedade. Mas no que que pode mexer, candidato? Hã? No que que pode mexer? Ah, eu falei aqui... Viagem? Ah, viagem, da vida, lá tem que controlar, tem que diminuir, tem que fazer, tem que ter maneiras de fazer. As pesquisas no primeiro turno mostraram que o senhor seria o terceiro colocado, talvez o segundo na reta final. O senhor foi o primeiro colocado. Hoje sai uma pesquisa. O senhor vai acreditar nela? Eu não tenho por que não acreditar. Eu vou contar pra dona Elza. Pode, pode, pode. Faz como eu te ensinei. Gente, até mais. Peço, obrigado.